O handebol do Paissandu é assim, homens e mulheres treinando juntos, elas aprendem com eles. Isso nos ajuda que na hora do jogo contra as meninas, acaba nos favorecendo, porque comparando as forças, os meninos tem mais força do que as meninas, então isso nos ajuda muito. E eles aprendem com elas. Porque elas são muito rápidas, né, e já tem 10 anos aí que elas estão sendo campeãs já paraense, né, e aí a gente tá treinando junto com elas pra gente melhorar cada vez mais. Força versus agilidade, quem ganha é o papão, que hoje tem nelas a referência pra brilhar nas quadras. A paração é muito boa, as meninas também ajudam muito a gente, porque elas vão disputar, vão disputar a matassa Amazônica e a gente com elas é muito grande treinando. Os treinos dos homens são para o Zonal da Taça Amazônia, que é o primeiro passo até o Campeonato Brasileiro da Modalidade. E eles são comandados por Manu, uma das principais jogadoras do time feminino. Nossa equipe vem agora de uma crescente, que a gente tá tendo atletas novos, que vieram de outras equipes e outras que a gente já tinha aqui. Mas a gente tá com uma equipe bem forte, competitiva. Um dos objetivos de posto a galera no Zonal foi justamente porque a gente tá com uma equipe muito competitiva e eu com fé que a gente vai passar. E uma coisa é certa, além da participação nos treinos, elas estarão ao lado deles na torcida, no campeonato que se aproxima. Faz sandu sempre, né, torcendo pelos meninos. Se Deus quiser, vamos levar esse título mais uma vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho